Mãe, estou-te a mandar uma mensagem que vai ser autodestruída depois de aler-se. A questão é o seguinte, podes ver que estou no restaurante da minha tia. O hotel é dela, exatamente. Obrigado para ti, pai. Desculpe, seja goção. O senhor tem direito de comer aqui, se eu lhe disse, sai a cara aqui. Seja goção. Obrigado.